Curtos em carros na madrugada. O pessoal que mora na 406 Sul não tem sossego não. Principalmente quem não tem garagem. Virou rotina ver carro arrombado por ali. A jornalista Neliane mora na quadra 403 Sul. Na última terça-feira, quando estava saindo para trabalhar, se assustou ao encontrar o carro arrombado. Essas fotos mostram como ficou o veículo. O vidro traseiro foi quebrado e o porta-luvas revirado. Depois do furto, Neliane cobriu o porta-malas com plástico para evitar que a chuva piore a situação. Tinham curiosos, né? Tinham vizinhos que estavam já fotografando e tentando ligar para a polícia. Nem passava pela minha cabeça. E eu olhei assim e falei assim, uai, o que aconteceu aqui? Quando eu dei a volta, tomei um susto e aí fui procurar os pertences que estavam no porta-malas. E aí vi que tinha levado um prejuízo. As câmeras de segurança do prédio flagraram a ação do bandido. O homem aparece carregando duas sacolas. Joga alguma coisa para quebrar o vidro. Aparentemente uma pedra. Ele tira uma caixa térmica, cordas, uma barraca de acampamento, um ventilador de teto e um aspirador de pó. O ladrão ainda entra no carro para vasculhar mais alguma coisa. Coloca os objetos embaixo do braço e vai embora. Essa não é a primeira vez que a jornalista é vítima de bandidos na quadra onde mora. O cara veio, me abordou, colocou a arma na cabeça, levou meu carro e ele passou mais ou menos uma semana desaparecido, esse carro. Neliane não foi a única vítima. Nas duas últimas semanas, cinco carros foram arrombados somente nesta quadra. E todos os furtos foram do mesmo jeito. O vidro é quebrado e os objetos que estão dentro do carro roubados. O Júlio trabalha nesse prédio como zelador. Ele conta que o carro dele também foi arrombado. O bandido levou tudo o que estava dentro do veículo. A gente fica, assim, com medo, entendeu? A gente fica nervoso, entendeu? Para você ver se o carro é revirado, então você não vai dizer que a gente fica tranquilo, né? O síndico do bloco, onde o Júlio trabalha, diz que tem orientado os moradores. Ele fazia uma ocorrência, assim que acontecem esses arrombamentos. Para ver se a gente chega a pegar esse brilhante que está rondando por aqui.